Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com essa cara acabada de canseir já Gente, eu começo a trabalhar... Eu sou um do YouTube, né? Ah, vou sumir não, vou sumir não. Vim aqui mostrar pra vocês os preparativos da festa da Nathalie Nathalie vai fazer 4 aninhos, eu adiantei o aniversário dela um mês Ela vai fazer aniversário dia 21 de julho, mais a festinha, eu vou fazer dia 16 de junho Por motivos que as priminhas vão viajar e tal, eu quero que elas venham Então a gente adiantou a festa, né? Porque a gente é assim, faz a festa do filho quando dá vontade O tema da festa é Frozen, mas eu vou comentar aqui com vocês Não vai ser uma festa linda e maravilhosa como as do Brasil, bem que eu teria vontade... Não, eu tenho vontade, não eu teria? Eu tenho vontade de fazer uma festa maravilhosa pra minhas filhas Mas aqui, o que aconteceu esse ano? Gente, que eu tava estudando, né? Pra quem não sabe, eu tava tentando prestar um concursinho aí Pra você trabalhar e o tempo não deu, chegou pertinho da festa Hoje nós estamos nos dias 5 de junho Então faltam 11 dias pra festa Não preparei quase nada, mas o que eu preparei eu vim mostrar pra vocês O que é que vai ter? Aqui estão os convitinhos, tem dois tipos de convitinhos Porque esses eu comprei, esses eu fiz Eu vou dar na escola, não sei se as crianças vão vir, né? Não sei, porque... não sei, né? Mas eu vou chamar Vou ser educado, vou chamar E aí eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira coisa, vai ser o convite Você encontrar aqui o convite, ó Esses convitinhos, gente, eu achei muito fofo Foi só uma polinha assim Tá em inglês, porque vem da China Tudo que vem da China vem em inglês Mas o desenho não é da China, sabe? É um desenho bem verdadeiro mesmo, da Frozen Porque eu já vi cada Frozen da China feia E vem com um envelopinho E aí eu fiz essas bolinhas aqui no computador Que eu uso pra fechar o convitinho Então esses foram os convitinhos De dois jeitos, né? Que eu fiz, mas eu mostrei só o grande Porque os outros eu já tava no endereço e tal Então eu prefiro não mostrar Mas é parecidíssimo, gente Bem igualzinho Depois eu comprei essas caixinhas aqui Que ela meio montada fica assim Que é de colocar doces Eu achei uma fofurinha, gente Essa vez eu não fiz, eu comprei Só tem que montar, né? Tem que montar ela direito Porque não tá bem montada Mas vai ter caixinha de doce Uma gracinha, né? Depois eu também comprei sacolinhas Ó, nossa Eu exagerei nas sacolinhas, né? Gente, eu acho Ó, tanto sacola Mas é porque eu quero enviar também Pro balé As criancinhas do balé Eu não vou chamar Pra festa Mas eu quero mandar uma sacolinha, ó Vou filmar aqui E aí eu não sei como é que eu vou fechar Acho que eu vou fazer um lacinho assim Não, mas... Não, acho que eu vou grampear Acho que eu vou grampear Porque aí não tira... Não amassa tudo a cara da boneca, né? Então eu comprei bastante Gente, tem um monte de bolsinha Ó, mais bolsinha E acho que vai sobrar Então aí os dois desenhos Esse e esse Os dois são bonitos Gostei dos dois Depois eu também comprei Guardanapo Vinha Era um... Eu acho que vem Vinte guardanapos Ou oito guardanapos Dez guardanapos em cada um Em cada pacotinho desse Depois eu comprei também Essas figurinhas aqui, ó Olha que bonitinho Gente, olá O rapazinho esse Que eu não sei como é que chama E isso daqui Eu vou usar pra fazer O bolo falso Depois eu vou mostrar pra vocês Como fazer o bolo falso Vou gravar um vídeo O bolo falso esse Não vai ser diferente também Comprei pratinho É... Isso daqui Eu comprei esses canudos aqui Mas eu não sei se vai ter bastante Então... Eu não sei se eu vou usar Essas coisinhas aqui Esses desenhos Pra colocar em outro lugar E vou dar os canudos sem desenho E comprei alguns copinhos Que também não tem bastante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem doze copos Eu tenho que esperar Ver as quantas crianças vão vir, né? Eles confirmam normalmente Antes de vir na festinha Então dá pra mim Me organizar melhor E por último Também quero mostrar Essas máscaras aqui Ó, essas máscaras Vai ser bem legal Acho que as meninadas As meninas vão amar, né? Mas tem menino também É... Eu tenho que dar um jeito De fazer umas máscaras De Olaf pra eles, né? Porque nem todo menino gosta De Elsa e de Eva Mas eu achei uma gracinha Essas máscarazinhas Então, gente Esse aqui foi um pequeno vídeo De como vai ser A pequena festa Da minha filha Eu espero poder gravar Alguma coisa da festa O pessoal daqui Eles não gostam De aparecer nos vídeos Nem que as crianças apareçam, né? Sem autorização E eu não sei Não sei quantas crianças vão vir Dependendo de quantas crianças Dá pra mim gravar, né? Se vir só crianças Conhecidas, bem conhecidas Dá pra mim gravar Se não Eu vou tirar fotos E vou mostrar pra vocês também Como vai ficar a festinha Eu não vou fazer aqui em casa Eu vou fazer Num restaurante Vou levar eles pra brincar no parque Depois nós vamos num restaurante Merendar, né? De café da tarde, né? Vai ser E... Tipo assim É melhor Porque pelo menos Não bagunça a casa, né? Bom, na minha casa nem cabe, né? Não é pra bagunçar Aqui na minha casa, né? Mas enfim Então, mas eu tô bem Agora que tô chegando o meu dia Eu tô começando a ficar ansiosa, né? Pra festa Eu gosto Eu gosto muito Gostaria de ter preparado mais coisas Mas não deu tempo É... Mas ainda vou trazer Outro vídeo de comprinhas Aqui pra vocês Pra mostrar Como ficou o final Os personalizados finais Vou mostrar Espero que vocês tenham gostado É bem simplesinho É bem pouquinha coisa Mas eu tô fazendo de coração Fiquem todos com Deus Um grande beijo a todos E até a próxima Tchau, tchau